Olá pessoal, vamos então explicar aqui como funcionam os motores a dois tempos. Com uma pequena introdução nos de 4 também, motores de 4 tempos, que é o caso da CB400, que está aqui na foto, vocês reparem que é o motor mais volumoso, mais alto, CG125, ML, Turuna, CB500 e etc. Depois temos os motores dois tempos, que é o caso da RD350, RDZ125, RDZ135, RX180, enfim. Todas essas motos que quem tem entre 40 e 50 anos sabe muito bem quais são, estão familiarizados com elas. Temos aqui o esquema então do motor dois tempos. O motor mais simples, não tem aquela parte de cima das válvulas, que é preciso aquela altura a mais que os motores a quatro tempos têm, que são motores mais volumosos, mais altos. Tem as válvulas, as molas, a árvore de camis que comanda o movimento dessas válvulas, a correia de distribuição, tudo isso requer espaço. O motor aqui há dois tempos. É bem mais simples a construção, com outra das diferenças é a que tem as janelas, que fazem a vez das aberturas das válvulas que tem nos motores a quatro tempos. Aqui são janelas. A setinha está indicando ali a janela de escape, onde sai o fumo, certo? Logo à esquerda teve ali a seta da janela de transferência, aquela seta vermelha, janela de transferência. Embaixo tem uma setinha verde, que é onde o carburador introduz a mistura, que é a janela de admissão, certo? Então vamos ver o ciclo novamente. O pistão sobe, comprime a mistura, é compressão, explosão num ciclo só, comprime, explode, certo? Vai descer, o próprio pistão vai abrir as janelas com o movimento dele, do lado direito, está a ver? O fumaça saindo, o lado esquerdo ao mesmo tempo entra, sai a fumaça, entra a misturar combustível, certo? Novamente o ciclo vai, explode, desce. Enquanto ele está lá em cima, está entrando pela admissão a mistura que o carburador injeta. Ela está a setinha de cima com os gases que vão sair, e do lado esquerdo a janela de transferência, certo? Vamos dar aqui um exemplo muito simples do motor a quatro tempos para ver a diferença. No caso do quatro tempos, o cilindro, que não se vê aí, está invisível, o pistão está em movimento aí dentro do cilindro, para cima e para baixo, ele é completamente fechado, porque não tem a necessidade de ter as janelas para que haja a saída dos gases e a entrada de combustível. O que acontece é que, neste momento, está abrindo duas válvulas, certo? Aqui abriu duas válvulas para a entrada de combustível, esverdeado, como vocês estão vendo. Subiu, vai fazer a explosão, explode, desce e vai abrir as duas válvulas do lado direito, que é a de escape, certo? Subiu e os gases saem. Portanto, como vê, tem uma panóplia muito maior na parte de cima do motor. O motor a dois tempos não tem nada disso aí de cima. Tem as janelas onde entra e sai o combustível em vez das válvulas. Aí está a parte de cima, as duas árvores de câmbio lá em cima, fazendo aquele movimento giratório que faz movimentar as válvulas com suas molas. E a correia de distribuição, ligada aqui ao virabrequim, não é? A cambota que faz o movimento. Voltando então aos dois tempos. Como vocês veem, aqui parte descendente, o verde do lado esquerdo entrou, a mistura que já estava embaixo na cambota, subiu, comprimiu, explodiu, desceu. É sempre esse o movimento. Veja se conseguem entender, certo? Vamos ver se está mais lento para conseguir entender, exatamente, mais lento. As duas setas estão fechadas ali onde as duas setas estão. Explodiu, desceu. Ao descer, vai abrir. Do lado esquerdo entrou o combustível e do lado direito saem os gases, certo? Enquanto sobe a setinha de baixo aqui, do lado direito, tem a setinha verde, entrou o combustível para a parte de baixo da cambota. Ou seja, vocês já repararam que o motor a quatro tempos tem o cárter, essa parte de baixo tem o óleo para lubrificar a cambota, ou virabrequim, sempre em banho de óleo. Aqui nos dois tempos isso não é possível, porque a parte da cambota, a parte de baixo, onde tem a satinha agora, é usada para admissão da mistura ar-combustível. Por isso é que os motores há dois tempos têm que ter óleo na sua composição, na mistura, tem que ser gasolina, ar, claro, e 2,5% de óleo para manter sempre lubrificado essa parte de baixo, que é a cambota, onde tem a biela ligada à cambota, que por sua vez está lá em cima no pistão. Isso tem que estar lubrificado, e o que lubrifica essa situação é o próprio combustível utilizado nos motores há dois tempos. Daí eles saem com aquela fumaça. Eu acho que deu para entender, como vem, desceu o pistão, saiu os gases, certo? Aqui temos as janelas do cilindro, obviamente estão fixas, e o movimento do pistão para cima e para baixo, no seu tempo certo, tudo calculado, a engenharia calcula tudo isso, as distâncias com o movimento do pistão. O próprio pistão é que faz a vez da válvula, abre e fecha, conforme ele sobe e desce. Abre e fecha, conforme sobe e desce. E aqui, numa volta só da cambota, ele faz o ciclo. E o motor usa há quatro tempos, é preciso duas voltas na cambota, por isso é um motor mais lento. Abre e fecha, conforme a camada, evoluída para o estudo. sem fluida para a camadaztapte, foi um poder pris. E assim tudo o no flac estava o procuro, os tempos de copia Rwords forina, então foi fecha todo o pera. Obrigado.